Música Você que acompanha o Portal Paranavaí em Destaque, hoje nós viemos conferir de perto a inauguração da Prime Truck Center, mais um empreendimento do Grupo Prime. E você vai conferir os melhores momentos agora. Roda lá! Música Bom, e nós estamos aqui com um dos sócios idealizadores desse projeto maravilhoso aqui para a cidade de Paranavaí. Rodrigo, primeiro parabenizar você e a toda a equipe da Prime por mais esse novo empreendimento aqui na cidade de Paranavaí. E que sucesso que já é a Prime Truck Center aqui em Paranavaí, inauguração hoje, trazendo um novo conceito aí para os caminhoneiros de Paranavaí e toda a região. Opa, bom dia, bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado, né? Como você falou, o sucesso da Prime Pneus, graças a Deus, três anos lá e agora com um novo empreendimento para Paranavaí e região. Tudo para caminhão, tudo que o caminhoneiro vai precisar ele vai encontrar aqui na nossa loja. Uma ideia bem bacana, junto com o eu, o Ayrton, o Gustavo e o Fabrício, que está lá de longe, mas sempre está perto de nós. E idealizamos essa parceria muito bacana. Então, estamos muito confiantes que tudo vai dar certo. Agora, eu vi a estrutura da Prime aqui. Que estrutura bacana, hein? Bem bacana, bem bacana. Tem espaço suficiente. O caminhoneiro vai ser tratado como ele merece. O caminhoneiro que leva o alimento para a nossa casa aqui, ele vai ser tratado como merece. Música Estamos aqui também com o Ayrton, também um dos sócios aqui da Prime Truck Center. Ayrton, como é que surgiu essa ideia de trazer esse novo empreendimento aqui para a cidade de Paranavaí? Bom dia. Na realidade, como eu já era cliente da Prime, com os caminhões que a gente tem, já comprava muito pneu. E aí veio essa ideia através do Rodrigo e fez o convite para mim, para a gente estar realizando esse sonho, né? Que seria abrir a Truque. E aí começou, na realidade, dessa ideia. Eu já era cliente e, consequentemente, de montar a Truque. Então, nasceu disso aí. Eu falava com o Rodrigo há pouco sobre a estrutura que vocês trouxeram para a cidade de Paranavaí. Aqui, na cidade de Paranavaí, não tem uma empresa que presta esse serviço. Qual é a tremenda estrutura que vocês trouxeram aqui? Com certeza. Foi feito com muito carinho. Comentários do pessoal que tem nos visitado, representantes. Com certeza, isso é um fato. Foi apontado para a gente que até mesmo em grandes cidades vizinhas nossas aqui, não tem uma estrutura como a gente montou. Então, está sendo feito, cara, com muito carinho. E também pensando pelo fato de eu também ter caminhões, a gente trazer essa facilitação para os motoristas, para os donos de frota, de vir em um ambiente onde consiga atingir uma gama grande de serviços. Seria a parte de borracharia, troca de óleo, alinhamento, balanceamento, acessório e autoelétrica, venda de pneu, roda, câmera. Então, para a gente conseguir agregar tudo isso em um ponto só para poder facilitar os nossos motoristas. Então, vamos lá. Então, vamos lá.